Senhoras e senhores, eu, Jorge Voupão, aqui em Nova Trento, com o Danilo Pendurado, diretor de prova, pendurado lá, acertando os últimos detalhes no pórtico. Hoje, nessa quinta-feira, 9 de novembro de 2023, está Monso Ultra Trail. Então, vamos conversar rapidinho sobre essa prova, agora, falar o que eu vou usar, como é que vai ser, o que eu espero. Vamos! Ah, senhoras e senhores, confortavelmente instalado na casinha, não é uma casinha, essa casa é gigantesca, a gente está numa galera aqui, que a maioria ainda não chegou, mas eu não estou aqui para falar disso aí, eu estou aqui para falar desse pré-prova Monso Ultra Trail, que nesse terceiro ano, edição, já parece se consolidar como uma das grandes em nível nacional. Vem gente, pô, a gente encontrou um pessoal de São Paulo, ali vem o pessoal de vários estados do Brasil participar da prova, então eu não podia ficar de fora disso aí. Muito obrigado, Danilo, pelo convite em participar desse evento, que me parece que vai ser bem grandioso mesmo, essa primeira impressão que a gente teve, já no primeiro dia na retirada de kits que a gente esteve presente agora. E como eu disse, aqui para falar do meu pré-prova, o que que eu tenho aqui? Primeiro eu vou mostrar o que que vem no kit e depois eu mostro o que que eu vou levar para a prova. Lembrando que eu vou fazer a distância dos 25 quilômetros nessa prova, que conta também com os 12, depois dos 25 a gente passa para a distância dos 55 quilômetros, tem 85 quilômetros e também tem 104 quilômetros com 6.100 de altimetria. Pense numa roubada. É, não posso falar o palavrão aqui que o organizador me disse, mas tudo bem. Vamos lá, kit da prova, sacolinha do patrocinador aqui, a gente já tira um bonézão para a gente esconder a careca aqui, pronto, vamos vestir ele aqui, pronto, tira isso daqui. Boné bacana, bonézinho, né? Adicional, barreta, aquela coisa toda. E aqui aqui um kit bem recheado, galera, para quem se liga nessas coisas de kit, vai gostar. Ai, quantos brindes, quantos brindes. Nossa, dois cafés aqui, dois cafés para o Jorge Roupão Café, jurerei aquele que, pô, mesmo que veio na Indômiti Bombinhas, que eu acabei não mostrando a retirada do kit. Vem uma gororoba aqui, Yopro, um shake proteico, essas coisas que estão na moda hoje em dia, que tem muita gente que gosta. É, tudo brindes dos patrocinadores. Vem gel, Energel Black. Por que que é Black? Não sei, porque deve ser porque tem cafeína, tem whey protein, enfim. Gel, para quem gosta. Vem também pão de mel, pão de mel. Vem também, ah, que eu gosto, aqui, amendoimzinho doce, crocante, cri cri cri, também, dentro do kit da Mons. Que mais? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Casas do Vale. Não tenho a menor ideia do que seja isso aqui. Deve ser de comer, né? Alimentos saudáveis, né? Não tenho a menor ideia do que seja isso aqui. Ô, galera, vamos descobrir o que que é Casas do Vale. Se você não sabe o que que é, se você sabe o que é, deixe nos comentários. Que mais que a gente tem aqui? Aqui, propaganda do patrocinador e a camiseta, né? E, claro, os alfinetes para você prender. Eu que ainda uso o alfinete. Tá aí. Camiseta da prova, da ADV Force, né? Que é um dos patrocinadores. Tá aí. Vamos abrir aqui. Camisetinha, sacola aqui. Ah, e tem uns descontos aqui, né? 15% no voucher, com 15% nos hambúrgueres, umas paradas assim que tem aí. Aliás, tava bem legal a área ali de retirada de kit. Tava bem no começo, nós fomos os primeiros a retirar o kit, então tinha bastante coisa ainda por ser feito, né? expositores ainda chegaram e tal. Tá aqui a camiseta da ADV Force, uma camiseta de uma cor cinza, né? Com amarelo, com altimetria aqui. Me dá a prova, aquela coisa. Ferran, se cobra mais uma camiseta pra gente, né? Usar aí bandeiras do Brasil e da Itália. Afinal de contas, a gente tá numa cidade chamada Nova Trento, cidade com imigração italiana. E pra quem não sabe, Nova Trento é o local onde está situado o Santuário da Madre Paulina, a primeira santa brasileira. E mais santa que Madre Paulina é a minha gata, que se chama Paulina, que vocês já viram aqui no YouTube. Certo? E claro, tava faltando um número, que o número já tirei. O número faz parte da vestimenta da prova. O chip vem aqui, hoje em dia tudo moderno, não precisa mais amarrar o chip no cadarço, aquela coisa. Um detalhe interessante pra este numeral aqui, que como nas grandes provas do planeta, você tem a altimetria aqui e as distâncias da prova de cabeça pra baixo, pra que você possa simplesmente virar assim em algum momento. Se você utiliza a porta-números, principalmente, fica mais fácil você olhar em que parte da roubada que você tá. Quanto falta pra chegar, pelo amor de Deus. Tá aqui, tô batendo tudo aqui, tá tremendo a câmera, foi mal. Vamos começar, como sempre, dos pés à cabeça aqui. O que eu vou levar pra essa prova? Como eu disse, 25km em torno de mil metros de altimetria. Pra esses 25km, vamos comparar com a Ultra dos Perdidos 25K, que eu corri em julho desse ano, que eu vou deixar passando no card em algum lugar, por aqui que eu nunca sei o lado. Era 1.500 aproximadamente de altimetria e eu fiz a prova em 4 horas e 33 minutos. Essa prova eu calculo fazer em torno de 4, um pouquinho menos, apesar de estar um pouquinho mais gordinho, um pouquinho menos treinado, aquela coisa toda, tô vindo na maratona, eu tenho todas as desculpas do mundo pra dizer que eu vou fazer um tempo muito alto. Mas não sabemos. Então vamos dos pés à cabeça, utilizar o mesmo velho guerreiro de sempre em todas as provas desse ano. Oca! Speedgoat 2! É um dinossauro todo arrebentado, furado aqui, tá vendo? Dá pra ver o furo? Dá pra ver o furo? Dá pra ver meu dedo passando aqui? Dá, né? Do outro lado aqui, ó. Ó, tem um dedo passando aqui já. Tá saindo pra fora o meu dedo nesse tênis aqui. Não tem problema nenhum. Vamos usar até moer, porque o dinheiro da gente não é capim. É o tênis mais confortável, talvez, que eu tenha e mais confiável, né? Pra esse tipo de prova, pra essa distância, pro terreno que a gente vai enfrentar. Eu vou falar no finalzinho do vídeo, mais ou menos, rapidinho, a descrição do percurso, né? Pra não a gente não tomar muito tempo. Nos pés, oca Speedgoat 2, minha escolha. Meias Nike Trail, essa aqui é a preta, porque a laranja eu conseguia rasgar ela em casa, sozinho, sem fazer nada. Tá aqui, utilizada com sucesso na Indomitibombinhas, sempre com maiores problemas de bolha, etc. Tranquilo, né? Nos pés eu vou passar aquele creminho gostoso pra deslizar, entrando com óleo e creme, como diz a música do Outragem Rigor. Na linha de cintura, ali, protegendo os países baixos, essa cueca da sorte aqui da Kalenji, essa black aqui, preta, que eu gosto, bem confortável e ela casa muito bem. Com esse pornográfico shorts da Compra Esporte, tá? Pornográfico, por quê? Porque ele é transparente, eu já mostrei outras vezes, quem assistiu aqui os outros vídeos, vídeos anteriores, eu corri o Perdidos com ele, corri a... Escova e Marumbi, corri bombinhas também, quase com o Popozão de fora, tá? Então, gosto muito desse shorts, ele é muito pequenininho, ele é muito levinho, então, porventura, chover, quando você quer qualquer coisa, ele não pesa no corpo, ele é extremamente confortável, extremamente fresco, tá? Logo acima, ali, o cinto também da Compra Esporte, fica me chamando aí, pejorativamente, de garoto Compra Esporte, só porque eu uso muita coisa da marca. Mas é tudo comprado, não ganho nada. Esse cinto aqui, multifuncional, né? Você pode usar qualquer um dos lados, fica bem bacana, porque dentro dele, a gente leva... Não tem quase material obrigatório na prova para a distância dos 25, né? Apenas um vasilhame, que é esse aqui, né? Não é nem obrigatório, mas é como eles não servem copos d'água nos pontos de hidratação, nos postes de controle, vou levar esse copinho que veio do Indomit, aqui, no kit do Indomit, vou levar aqui, torcer para não perder, como eu perdi já outros anteriormente. De suplementação, rapidinho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho meia dúzia de Mombora, meu Deus do céu, o quanto come esse homem? Eu já fiz vídeo falando sobre o meu protocolo de alimentação em provas de trail running, em torno de 90 gramas de carboidrato por hora. Aqui tem mais ou menos isso aí, eu estou contando também com algum carboidrato nos pontos de apoio. Eu sei que vai ter água isotônica, isotônico tem carboidrato, então eu estou contando com o carboidrato que será disponibilizado por lá. De repente eu posso levar também esse amendoim aqui, se ele acabar sobrevivendo nos próximos dias, certo? Isso tudo vai aqui dentro, junto com reservatórios de água. No primeiro momento, eu ia levar só esse aqui, de 500ml, da Compra Sport, que eu gostei muito, que eu preciso fazer um review no canal. Por quê? Porque ele permite que eu corra com ele nas mãos. Ele é bem interessante isso aqui. Olha só, esse formato que ele fica, então eu posso colocar ele no cinto de hidratação, ou eu posso correr ele na... Cara, está até com areia de bombinhas aqui ainda, acho. Ele funciona super bem, ele é bem confortável, bem gostoso de correr, e vou levar um extra, com uma previsão de muito calor para a data, para o sábado, está previsto até 34 graus de máximo. Eu vou levar esse aqui também, para se de repente eu sentir necessidade entre um ponto e outro, que eu vou precisar de mais água, vou levar isso aqui. Tem opção da mochila? Tenho. Trouxe a mochila de hidratação, de coletinha? Trouxe. Nossa, vai estar muito quente, eu não estou afim de correr com aquele calorzão todo, aquela coisa nas costas e incomodando. Gosto de correr o mais leve e minimalista possível. E aproveitando que essa prova não tem uma exigência de equipamentos milde, não precisa ter flice nessa prova para correr. Então, bem tranquilo. Camiseta, manto sagrado do meu querido professor Manuel Lago, correr com a camisetinha. Trouxe a regata também, mas como vai estar muito sol, muito calor, vou correr de manga como essa aqui mesmo, porque ajuda a proteger dos ombros, queima mesmo o protetor solar. Então, eu prefiro fazer assim, correr com manga mesmo. Tá bom? O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Está faltando aqui o zocrão, o parabriso de busão já tradicionado, já viram em diversas provas. Gosto muito desse óculos, porque esse óculos me permite correr dentro da floresta, em lugares sombreados, sem me incomodar. O boné branco da CompraSport, também já um clássico, depois que vem da apelida de garoto CompraSport, não sei porquê, mas também está aqui. Mais um boné que é extremamente leve, tem uma aba que é flexível. Vocês já viram fotos e tal, vocês gostam e já falaram que esse boné aqui é bem legal mesmo e eu devo concordar. E para registrar tudo, a camerazinha Insta360, estou gravando esse vídeo aqui com o áudio original, sem microfone lá, que está uma passarada cantando aqui, galera. Então, queria deixar isso registrado para vocês. Insta360 para registrar algumas imagens que eu espero disponibilizar mais rápido do que eu estou fazendo, bem aos poucos, na Indomitibombinhas. Beleza, galera? O que faltou falar do percurso da prova? É majoritariamente estradas de terra. Sim, é estrada de chão e algumas trilhas. Isso está disponibilizado antes de fazer a inscrição, eu já sabia. E é esse tipo de prova que eu pretendo, inclusive, dar uma priorizada daqui para frente, assim, com menos altimetria e com menos trilhas técnicas e travadas, mais trilhas tranquilas de correr ou estradão. Como eu disse, 25 km com 1.000 de altimetria. Larga na cidade, aproximadamente 3 a 4 km, daí sim, começa a subir e entra numa trilha. Espero que já tenha dispersado bastante o pessoal para não acontecer o que aconteceu lá nos 42 de Bombinhas. Volta para a estrada, trilha de novo, chega ao ponto mais alto do nosso percurso, que é lá em cima, numa igreja, lá no visual bacana. Vocês vão ver depois nos vídeos futuros, óbvio, vou mostrar isso tudo para vocês. Depois desce pelo outro lado por trilha, daí chega num trecho mais de estradas, onde a gente vai passar por algumas propriedades rurais, umas estradas... Por mais que serem estradas de terra, não são estradas, assim, de fluxo de automóveis, então são estradas, né, de serviço, menores mesmo, então quase double tracks, por assim dizer, né? Já passa duas pessoas de cada vez, apenas, até continua subindo, e aí vai para uma outra, um trecho de trilha, e aí retorna aqui para a cidade, vai passar aqui em frente da casa, que nós estamos hospedados, tem as fitas ali na frente, e sobe depois mais uma pequena elevação, parece ser um pasto, e volta para a cidade, e a gente finaliza esses 25 quilômetros, espero eu, em menos de quatro horas. Essa é a minha expectativa, se eu tiver com as pernas em dia, tiver com a moral em dia também, é isso que vai acontecer, tá bom, meus queridos? Eu espero que tenha trazido algumas soluções para as dúvidas que vocês possam ter aqui, e se vocês tiverem mais, deixe nos comentários, estão vendo? Estou conseguindo gravar um vídeo sem corte aqui para vocês. E é isso aí, vou subir esse vídeo aqui para que vocês curtam antes da prova, que vocês mandem aquelas good vibes que eu sempre recebo aqui, e deixar mais uma vez o meu muito obrigado por ter chegado até aqui. Não é inscrito? Se inscreva, por favor, considere se tornar membro do canal, por quê? Porque acaba aqui, na Monza e Nova Trento, acaba o ano esportivo na corrida em trilha de Jorge Volpão. Ainda tem mais uma surpresinha que vai rolar no final do mês, mas não é de corrida em trilha. Então, finaliza aqui, preparação, novos rumos, novo treinador, novas metas para 2024, e as coisas estão começando a se formar na cabeça, mas eu preciso dar um tempo nos treinos, que eu estou meio cansadinho depois de bombinhas ainda. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo do gordo, tchau! Tchau, tchau!